O que é isso? O que é isso? A trancada sensacional do Marco Suel, na direita para o Thiago Ribeiro, rolou para Lucas Prato com o pezão direito, o argentino meteu no fundo do barbante. É do gringo, é do urso, é do centro, avantando o galo, na frente o galão da maçã, o aperto. O melhor estilo do Atlético, no contra-golpe, habilidade de Mike Suel, a abertura na direita perfeita para Thiago Ribeiro. Levantou a cabeça, Lucas Prato do primeiro pau, bola rasteira. Gringo, do jeito que gosta, quase que num carrinho, mas de perna à direita, uma pomba. Foi profundo no gol. Olha o gringo aí, Lucas Prato. Explode o coração ao milho do Thiago Ribeiro. Galo 1x0. Diego Souza tomando posição para fazer a cobrança de falta. Vem bola na grande área, 1x0, o galo na frente. Diego Souza na área, o desvio, caixa. Caixa, caixa, caixa. Gol do mundo, Esporte Recife. O Esporte empata com o Matheus Ferraz. No cruzamento de bola na grande área, ninguém chegou. Ela foi passando, ela foi passando, ela foi passando. E o Ferraz chegou e marcou. E na ponta direita, Escapuri, o proclamado de ataque, atenção. Chegou, dominou, marcou Subel. Rolou para Rafael Carioca, passou na esquerda, ele colocou. Caixa, 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 caixa. Galo, 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 Galo. Galo, 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 Galo É o segundo do galo É gol do líder É gol do líder É gol do líder O galo na frente de novo Roberto E outra jogada Voltou ligado Mike Suell Trouxe a bola Para o meio Giovanni Augusto Olhou, cabeça erguida Todos acreditando No cruzamento Giovanni Cabeça erguida Meteu a bola no ângulo Esquerdo Daniel Ficou parado, parado, parado O goleiro A bola foi profunda Jovem Que golaço Galo Dois a um E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.